Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais uma jogatina de Noprimersales 4 aqui. Estamos esmagando os Otodurps, vamos continuar esmagando eles, porque eles merecem, e é isso. Vou esperar um tique mensal desses caras aqui, pra eles recuperarem um pouco de manpower, beleza? Vem pra cá agora. É temporário, fica tranquilo, não se embanane. Vem pra cá, vem pra cá, ok? Esses caras aqui eu tô espalhando eles também, beleza. Vamos esperar esses caras travarem pra cá. Travou, vamos fazer isso só pra derrubar eles aqui. Maravilhoso. Clurdy, acho que eu posso pedir pontos, significa que eu posso pedir pontos, certo? Grand Manapol Charter, é isso, é isso aqui que a gente tá... Oh, crap. Acho que só dá 15 de lealdade, eu tenho que esperar esse cara ter pelo menos 45. Tá tudo bem, a gente já esperou tanto, dá pra esperar um pouco mais. Seguindo suporte, não posso pegar o resto, sério? Poxa, eu não quero pegar só 100 pontos. Poxa, eu não quero pegar só 100 pontos. Foi mancada desses caras. Crap. Ok, isso aqui vai ser quando? Em 612? Em 612, ok. Mandei mal aqui, galera. Não quero pegar só 100 pontos. Só 100 pontos é muito ruim. Eu preciso recrutar esses caras em 17. Daqui 10 anos? Não, eu pego 100 pontos, então. Daqui 10 anos, praticamente, já rodou isso aí de novo. É, é isso. Ok. Let's go, Bember. Ok. Frysland, o quê? Foi adicionado ao RE por Frysland. É isso aí, Frysland. Faça alguma coisa útil. Eu não aguento mais ficar só carregando vocês aqui. Ok, ok. Não sei o que aconteceu, mas ok. Tá maravilhoso, ok. Deixa eu melhorar a minha relação com você aí, Utrecht. Eu já estou melhorando. Com Colón. Colón não me interessa. Colón eu vou tacar eles, então. Não faz muito sentido. Talvez com o Palatinate. Eventualmente. É, o Palatinate já meio que gosta de mim, então. A chance dele votar em mim é grande. Vota em mim, Palatinate. Vota em mim. Baleia, o quê? Baleia tá com metal. Não tá, não. Ué, bugou o quê? Aqui tá 6 graus. O que nós estamos falando? Aliás, vocês, façam-se um pouco mais longe aqui. Se vem pra cá. Se vem pra cá. Se vem pra cá. Já está ok. Não recomendo falar. É, não é. Não é saudável, tá, galera? Não é saudável. Suíça. Adicionou mais uma província no HRE. É isso, Suíça. Falando nisso, Suíça. Ah, você agora já não consegue ser mais nação livre. Eventualmente vai ser. A França aparentemente tá em guerra. Contra a Cabu. Uma reconquista. Você não termina a sua guerra. Você tá em guerra com Urbino agora? What the fuck, Espanha? O que você tá fazendo? Você vai virar Itália? É isso? Olha. Olha meus vassalos fazendo uma zoeira aqui. Por que eu assistia? Fez seeds, ok? Seeds são bem-vindos. Essa seed aqui. Vocês se reunam aqui. Não quero me aventurar muito com esses caras. Você pode vir pra cá pra fazer seed aqui. Esse forte aqui é infinito. Não cai, né? Esse forte aqui já caiu. Aquele outro lá, não. Passar isso aqui pelos bizantinos. Eu não consigo vir pra cá. Não dá nada. Hello there. Senhor mestre. Muito obrigado pela subscrição com o seu Twitch Prime. Tamo junto demais. Isso aí dá uma força enorme pro canal, meu querido. Obrigado por ter escolhido o meu canal pra usar o seu Twitch Prime. Tamo junto, meu querido. Tamo junto e misturado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Ok. Perfeito. Você pode vir pra cá. Esse cara vai pra lá. E é isso. Go for the eyes. É isso. Go for the eyes. My eyes. Tratado de paz. Inspirou com hormus. Ninguém se interessa. Essa é porque foi colocada. Como autorizado o moderador. Tam, pam, 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 pam. Quantos dias de seed? 28 dias? Não. Você consegue fazer melhor do que isso, Bizantinos. Olha só. Olha só o que acontece se você virar aqui pra atate rapidinho. E a gente fazer assim, ó. Vem aqui comigo, vem. Vem, vem. Isso, meu querido. Me dê a seed aqui. E agora você pode virar em seed mode de novo. Isso, é isso. Só vai. Polônia, cuidado aqui. Tem um cavalo seu aqui que pode, né, sofrer consequências cruéis. Bizantinos, a gente tá fazendo seed ali embaixo. Uau, eu já fiz seed nisso aqui. Caramba. Bizantinos, ok. Vocês vão pra cá. Você venha pra cá, talvez. Acho que aqui você chega aqui mais rápido, né. Ok. Vamos fazer seed nesse forte aqui agora. Esses três caras estão perdidos, né. Não sabem o que eles estão fazendo. Inclusive, vocês três são desse exército aqui, né. Tá vindo pra cá. Deixa eu mandar esses três ali também. Um, um. E um, perfeito. Deixa eu fazer um carpet seed aqui, né. Eu não quero dividir demais meus exércitos, porque a chance... Uou! Vocês estão fazendo uma zoeira enorme aqui, hein. Falando em fazer zoeira enorme, 30 meses ainda. Tá tranquilo. Três subs hoje. É, não. Estamos ricos hoje, galera. Valeu demais. Vocês ajudam infinito isso aí. O canal, tá. De verdade. De verdade. Falando nisso. Ô, Smolens. Como é que tá a vida aí? Tá crescendo a dívida? Tá complicado segurar? Ainda quer se revoltar? Ainda tá querendo? É isso? Ok. Deixa esses caras fazerem a seed que eles precisam. Você pode dividir em dois. Um pra cá, um pra cá. Um pra cá, talvez. Um pra cá. Não, eu não vou quebrar os seis tantos, senão. Principalmente os caras que vão ficar na frente. Mais seis aqui, não. Mas mais um forte caiu. Hello there. Vou passar pros bizantinos de novo. Ok? Você pode vir pra cá. E esse exército aqui... Eu espero esses caras chegarem. O bom disso aqui é o seguinte, galera. Com esse forte aqui caindo, eu libero o forte lá da frente. Os fortes lá da frente. Esse forte aqui, por exemplo. É um forte bem importante. Os otodurps. Você vem pra cá, talvez. Isso aqui tá caindo. Perfeito. Toma, gente. Como você está se sentindo? Você está bem? Você está empolgado? Você está querendo fazer guerras? Você ainda quer fazer guerras, otodurps? Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Otodurps, como é que vocês estão na posição aqui? Vocês ainda são potência mundial? Só pra saber. Assim, só pra ter certeza. Hardware, boa. Ok? Você está vendo... Você pode vir pra cá, talvez. Eu pego esse cara aqui e pego, beleza. Vamos pegar, então. Maravilindo. Enquanto isso, eles estão perdidos aqui, né? Tentando fazer alguma coisa. Perdidos nos meus vassalos. Fazendo sijo num... Ah, mas é que esses lugares aqui me interessam, hein? Ah, isso aqui não é legal vocês fazerem sijo aí, não. Fazer sijo aí não é legal, tá? Fica a dica aí. Talvez a gente tenha que conversar mais a sério. Mais um forte caiu. Esse forte caiu agora. Deixa eu passar ele de novo para os bizantinos. Hello there. Deixa... Eu não consigo pegar aquele cara. Ok. Marchando... Forçando marcha eu consigo. Deixa eu pegar, então. O cara se fugiu. Caramba. Vem pra cá, então. O cara que tá fazendo sijo aqui. Tá maravilhoso. Agora os otomanos já vão entregar todas as minhas exigências aqui. Você pode ir pra cá. Vocês dois, vamos pra cá, vai. Sim, eu... Você vai pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Perfeito. Onde é que são vassalos? Quando ele atinge o custo de mil postos diplomáticos? Eu considero quando eu preciso de espaço ou quando eu preciso de território ou quando... Sei lá. Acho que basicamente é isso. Ok. Pode ficar indo com sucesso. Cara, quantos dias de sijo eu tô gastando? 25 dias de sijo. Por que eu não tenho spy network dessa vez com eles, né? Autodorp, só pra eu ter uma noção aqui. Se eu quiser alguns territórios. Vamos supor que eu queira alguns territórios. Esse forte aqui, porque eu não aguento mais fazer sijo nele. Isso aqui pra conectar o território. Isso aqui, isso aqui. Eu quero pegar principalmente as províncias costeiras, tá, galera? Pra vocês entenderem. Isso aqui é capital, é uma porcaria. Hum, talvez esse forte aqui também seja uma boa. Seria interessante pegar esse lugar aqui, mas o que que eu vou tirar? Talvez não pegar isso aqui e pegar assim, esse lugar? Se bem que eu quero grana. Isso ainda me dá muito dinheiro. E esses dois caras, hein? Me interessa, Autodorp. Esses dois caras aí, meio que me interessa. Deixa eu ver a colisão. Colisão ninguém se importa. Tá, deixa eu olhar uma coisa. Sem o... Vamos... Deixa eu olhar uma coisa aqui, rapidão. Vamos supor que eu estou pegando essas coisas aqui pra mim. Vamos pegar tudo aqui e tal. Maravilhoso. Eu tô tomando, são maravilhosos. Ok. Vou pegar isso aqui. Isso aqui tá me custando 72 de World Score. Se fosse os bizantinos pegar isso aqui, será quanto que ia custar? Vamos dar uma olhada. Ok, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu derrubar esses fortes aqui. Basicamente os... Um dos últimos fortes, pelo menos. Eu pensei que era Siena. Por um segundo eu falei... What? O que que Siena tá fazendo aqui? Deixa eu... Deixa vocês pegarem essa província aqui. Vocês fazendo Seja aqui. Eu vou colocar vocês como defensores. Acho que isso vai me ajudar. Vocês vão pra cá, pra Mushi. Vocês vão pra cá. E os caras trabalham. Pronto. Travem a movimentação aí. Vocês vão pra cá. Ok, maravilhoso. Tem muito exército subindo aqui, né? Esses caras podem... Ó. Eles podem resolver derrubar esses... Fortes menores que eu tenho ali. Deixa eu passar isso aqui pros bizantinos. Ok. Tem um forte ali embaixo. Você não passa por causa disso aqui, né? Vem pra cá, então. Na verdade, acelera a movimentação. Vamos ver se eu pego caras aqui. Acho que eu não vou pegar, né? Tem mais gente vindo? Não. Ok. Você... Faça a Seed aqui. Você desce. Cara, os autodurps estão quase todos de Seed aqui, né? O problema é que eles fizeram essa bagunça aqui. Essa baderna. Eu tenho que conseguir um forte ali em cima. Esses soldados, eu nem sei a quem eles pertencem. Acho que é aqui, né? Isso aqui não é legal. Vem, venha... Se reúna com esses caras aqui, vai. Se bem que isso aqui é um forte, eles não conseguem passar pra cima. É em teoria. Gostaria que isso aqui caísse. Por favor. Ok. Deixa eu desativar isso aqui pra não gastar pontos militares. Você... Eu quero que você simplesmente saia da guerra. Pode me dê grana aqui, né? 56 de War Score. Grana e War Reparations. Não. War Reparations, não. Sério? Por que não? Por muito ainda. Uau. Tirar um pouco de grana, vai. Pronto. Tchau. Meu comandante morreu. Oh, não. O cara da disciplina. Agora eu não tenho um cara da disciplina mais. Não. Tchau, cara do National Manpower. Land Maintenance Modifier. Ok. Vou te contratar. E vou demitir esse cara aqui do Fort Defense. E é isso. Ok. Maravilhoso, maravilhoso. Pô, Laura, é o seguinte, cara. Fica na parte de defesa aqui. Venha desfazer essa CIS. Desfazer essa bagunça que esses caras estão criando aqui. Ok. Ok. Preciso que esse Forte que caia de verdade. Você pode cair, por favor? Thank you. E você venha fazer essa CIS aqui embaixo. No mesmo momento, a gente tá subindo de alguma forma. Por favor, faça um CIS. Aqui. Os caras, por favor, se reunindo aqui. Alguém tá brigando aqui. Whatever. Você vem pra cá. Deixa eu reunir meus exércitos ali de novo. Os caras vão subir pegando os exércitos menores. Eu já posso finalizar essa guerra, na verdade. Não preciso mais permanecer nessa guerra, não, galera. 21 meses. Ok. 82. Por algum motivo, eles ficaram em high entusiasmo aqui. De alguma forma. Provavelmente, alguma batalha acontecendo. Lua entusiasmo de novo. Ok. Mais um Forte pra eu derrubar. Eu vou derrubar o último Forte. Vai gerar um bom score pra gente, provavelmente. Hello there, autoderps. How you doing? Sério que você veio aqui e não fez CIS ali. Adoro esses caras. Os caras vieram até aqui e não fizeram CIS. Legal, viu? Bem legal da parte de vocês. Ok? Eu poderia andar até aqui? Não, não posso. Então, esses caras... Deixa eu ver. Meu próximo tratado de paz é com você? Eu acho que de fato é, né? Ok. Deixa eu movimentar esses exércitos aqui de lá pra cima. Ah, vocês estão desfazendo essa CIS aqui. That's not good. Você pegou Wargoal, inclusive. Filho da mãe. Pera. Deixa eu ativar isso aqui. Vai. Os caras pegaram Wargoal, fizeram CIS num negócio ali. Meu Zezé. Fucking vassalos. O que vocês estão fazendo? Esse CIS aqui acabou. Beleza. Deixa eu passar isso aqui para os bizantinos. Maravilhoso. Isso aqui são dois canhões. É isso, né? Obviamente eu quero pegar esses dois canhões aqui. São dois canhões. É muito dinheiro. Beleza, beleza. Eu vou sem espalhar pra cá, pra cá. Não pode vir pra cá. Uma coisa assim. Continuar fazendo aquelas CIS ali, enquanto... Esse exército aqui vem, né? O famoso... Otomanos, tô chegando, é melhor correr gritando. Entendeu? Otomanos, tô chegando e é melhor correr gritando. Ok? Vou fazer essa CIS aqui, porque isso aqui é o meu... O meu Wargoal. Vou reunir esses exércitos aqui. Existe uma chance dos Otomanos me ruxar ali. Isso até me preocupa um pouco. Eles têm vários exércitos aqui, tá vendo? Vou pegar esse um redimento aqui. Tá, né? De bobeira. Ok? Pego com sucesso. Os caras estão recriando o exército deles aqui. Fala sério. Ai, ai. Você vai pra cá. Você vai pra cá. Os caras podem vir pra cá. Essa bem... Reúnam-se aqui. Eu preciso posicionar vocês pra declarar a guerra. Cadê os exércitos da Polônia? Fazendo nada, né? Ok? Você tá vendo onde? Pra cima? Ok? Vou te pegar ali em cima. Esse cara vem pra cá. Pra gente fazer essa CIS aqui. Provavelmente esses caras vão vir correndo. Pra esse exército que tá sozinho aqui. Quase certeza. Olha! Não peguei. Filho da mãe. Dooms Day on Tommy. Ok? Pegou com sucesso. Pegou com sucesso. Seu vem pra cá. Seu vem pra cá. Reunir esses caras aqui de novo. Os caras foram pra lá. Ai, ai. Adoro. Hello! There's your black. Obrigado. Pelos 10 reais. Isso aí é o pagamento da taxa, né? Beleza, cara. Obrigado. Tamo junto. O primeiro a ser inscrito oficialmente aí no torneio, né? Maravilhinho. Maravilhinho. Deixa eu colocar um cara aqui pra melhorar minha relação com os meus próprios subjetos. Eu posso dar tech cap diplomático. Meio que quero. Na verdade, muito que quero. E quanto tempo falta? 12 meses. Ok. 12 meses. Ok. Interessante. Cara, eu tô mandando. Você já quer se entregar? Eu já cansei de brincar com vocês. Meio que já cansei. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Na verdade, galera. Eu vou fazer paz no início do próximo episódio, tá? Eu vou encerrar esse episódio aqui. E vou me preparar pra declarar a guerra em Muscovy. E daqui a pouco nós temos que ativar a nossa Golden Era. Por 50 anos. Vai ser maravilhoso, tá? 50 anos gloriosos. Meu nome é Waka. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.